Salve, salve galera, salve, salve molecada, obrigado aí pela presença aí de vocês aí no nosso vídeo aí, show de bola, convido que você que não é inscrito se inscreve com a gente aí já deixa seu joinha só no sininho e tamo junto queridos, estamos trazendo aí um modzão maroto aí galerinha de chuva realista aí, trovoada, a intensidade da chuva aí fica, vou até desligar o para-brisa aqui para vocês verem, olha o barulho da chuva, vou até ficar quieto para vocês ouvirem, olha o barulho da chuva caindo em cima, claro, sobre o caminhão né, um pouquinho lá de fora, Olha o spray galerinha, olha o spray aqui, olha o spray no caminhão, olha o modzão que a gente vai estar usando aí nas próximas lives, então o pessoal quando chegar e perguntar já vai estar ciente, a gente está fazendo esse videozinho rápido aí, para convidar você que não é inscrito se inscrever com a gente, A gente aciona o sininho, vou deixar o link aí, esse segundo, esse mod Japão 1.35, ele vai funcionar né, provavelmente em todos os mapas, não tem problema com gráficos, vou deixar um descritivozinho aí, para vocês lerem sobre o mod, beleza? Então deixamos muito obrigado pela presença aí de todos no nosso vídeo, eu estou acostumado com live pessoal, obrigado aí pela presença de vocês que vão estar aí passando no vídeo, deixa seu comentário, deixa um joinha, se não é inscrito se inscreve, hashtag 2k, vamos ver se a gente libera essa contestinha o mais rápido possível, É um videozinho rápido aí, só para poder apresentar o mod, que agora à noite a gente não vai ter vídeo mesmo no canal, então a gente já apresenta o modzinho maroto para vocês, eu estou no mapa original tá pessoal, ainda não estou em mapa BR, a gente vai testar depois ali em mapa BR aí, mas o modzinho tá, tá legal, tá, ó, para quem gosta de andar na chuva, olha um pouquinho aqui fora, A gente tá rodando o Jack X11, é o que eu falo até para vocês, nas lives, ó, tô rodando a 110, 106, porque eu só tô, não tô transmitindo, ó, sem transmitir, ó, 118, 116, é o que eu falei para o pessoal, né, às vezes nas lives, ó, se eu tivesse transmitindo aqui, eu estaria a 80, 90, ó, 106, tá vendo, 113, No cantinho da tela do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, ó, e dentro da cabine, como eu falo também nas lives, é o 91, 86, vai variando muito o local que a gente tá, então, ó, o Jack X11 aí dando aquele ganho maroto, né, e aí estamos usando o mod de chuva, não caiu nosso FPS, ó, estamos rodando 98, 94, então deixa aí, meu, muito obrigado a todos vocês, aí, xuxa demais, galerinha, chega junto, cola o dedão no like aí, se inscreve com nós, baixa o modzão, top das galáxias, E aí, FPS lá em cima, um abraço aí para todos vocês, e fui, galera!